Durante patrulhamento pela cidade, na madrugada de hoje, uma guarnição da Força Tática aqui do 19º Batalhão, comandada pelo cabo Rafael, notaram este veículo com a placa de São Paulo em atitude suspeita. Ao parar o veículo e realizar em uma revista, foi encontrada uma arma de fogo. Sobre esse caso, quem deu mais detalhes foi o cabo Rafael. Pois bem, é por volta da meia-noite, como é de costume nas nossas abordagens, abordagens rotineiras, um veículo chamou nossa atenção, um veículo em atitude suspeita, e a gente fez um acompanhamento tático e deu ordem de parada. Na abordagem ao condutor e ao veículo, foi encontrado uma arma de fogo em posse dessa pessoa. O mesmo não tinha nenhuma autorização legal, nenhuma documentação em relação ao armamento, e então foi apresentado aqui na delegacia, para ser feitos os procedimentos legais. Ele não tinha nenhuma documentação referente à porte da arma. Ele soube informar de onde estava vindo, para onde queria? Segundo ele, a arma é para se proteger, diz que é a arma para proteção pessoal, e ele estava vindo de seu estabelecimento comercial aqui na cidade. Mas, infelizmente, não tem autorização legal, não tem documentação, não tem porte para estar com arma de fogo. Ele hesitou no momento lá da abordagem? Não, a princípio ele tentou esconder o armamento. Foi perguntado se ele possuía a arma de fogo, se ele possuía a documentação, quando depois foi encontrada a arma, e só depois ele foi explicado que se tratava. Mas, a princípio, ele ficou receoso de apresentar o armamento, dizer onde estava, então ele tentou esconder no veículo ali, mas foi uma abordagem tranquila, ele não ofereceu nenhuma resistência, então foi apresentado na delegacia. A placa do veículo é do estado de São Paulo, já foi feita uma busca, está tudo certo com o veículo? Inclusive, foi um fator que chamou a nossa atenção, para a gente acompanhar o veículo. Era tarde da noite, o veículo com o fumeio ali 100%, e a placa de fora do estado, entendeu? Então, também é mais um fator relevante para ter sido feita a abordagem. Mas o veículo é todo legal, é de propriedade dele mesmo, não tem nenhuma irregularidade com o veículo, não. Tá bom. Uma grande quantidade também foi encontrada com ele? Isso, isso. Também dinheiro, segundo ele, do estabelecimento comercial. É o dinheiro dele, do estabelecimento comercial dele.